Olá amigos, amigas, queria aqui fazer uma lembrança do que foi o governo do Evo Morales lá na Bolívia, um governo de esquerda socialista, que começou a trabalhar no país em áreas muito importantes para a população de pessoas pobres, da classe trabalhadora. Nesses anos que o Evo Morales teve na condição de presidente da Bolívia, ele fez mil centros de saúde. Fez um número muito grande de hospitais, fez um número muito grande de casas populares para a população, teve uma média de crescimento aproximadamente de 6% durante o tempo todo. Foi o país da América Latina que mais se desenvolveu e que mais garantiu condições de vida com dignidade para o seu povo. Mas os ricos se juntaram, inventaram uma grande mentira e derrubaram o Evo Morales. Agora, a OEA está avaliando e já admite que não houve fraude na eleição. Portanto, se trata de um golpe. E o mais dramático é que os hospitais e centros de saúde que vinham sendo feitos sistematicamente pelo Evo Morales, presidente da Bolívia, assim que aconteceu o golpe, o atual governo, que assumiu o governo com a Bíblia na mão, parou as obras. E hoje a população está sofrendo com a crise do coronavírus, porque vários hospitais ficaram parados, menos já tendo sido concluídos. E os que estavam sendo concluídos, as obras foram paradas, e esses hospitais estão lá, inclusive, dando prejuízo à nação, porque a nação pagou para a feitura desses hospitais. Como eles estão parados, a tendência é se deteriorar e a população vai ficar sem esse apoio fundamental, que é o apoio público na área da saúde. Fica isso aí para refletir e para estudar, para procurar, para investigar se o que eu estou dizendo é ou não verdade.